Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mamis hoje pra trazer muitas dicas e a grande promoção. Exatamente, agora aquele momento da grande promoção, a Louvre todinha com 50% de desconto, com exceção dos acessórios. Mas ela está inteirinha com 50% de desconto e seguindo a mesma política, 50% de desconto pra você dividir até 10 vezes. Olha que delícia! E a gente vai começar falando dos jeans. É, vamos começar falando dos jeans, porque muita gente quando faz promoção não coloca jeans, não coloca roupa preta, roupa branca. E a política nossa é colocar tudo, então os jeans da linha também estão em promoção. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho de calça jeans da Fórum. Por exemplo, essa aqui, olha, de uma lavagem super bonita pra quem não gosta de Destroy, porque tem muitos modelos, muitas lavagens e toda a numeração. Mas essa aqui, por exemplo, olha, é a jeans Marisa da Fórum, que veste super bem, custava R$ 299, vai ficar R$ 149,50. Gente, é muito barata, olha isso! R$ 149,50 são 10 vezes de R$ 14,50, é isso? Exatamente, exatamente. Gente, olha isso, e uma calça de uma lavagem super bacana, a Fórum que veste super bem bom, eu adoro o Fórum, né? E daí, Lelinha, tem uma outra, assim, diferente, essa, por exemplo, é uma Pantacur, que tem os Destroy, tem a lavagem toda diferenciada, a barra desfiada. Foi uma tendência que veio para o inverno e continua no verão. E essa aqui, por exemplo, custava R$ 490,00, vai ficar R$ 245,00. Olha isso, gente, essa calça, dá para você ver a modelagem daí de casa toda, gente? Ela tem, tá vendo? Ela é mais curtinha, né? Ela é uma Pantacur, e ela ainda é daquela linha de EcoSol, quer dizer, aquela linha sustentável. Gente, lindíssima, olha isso, uma lavagem super bacana. E tem modelo Black também, vamos lá! Exatamente, aí tem modelo Black, a gente está mostrando um pouquinho do muito que tem, são muitos modelos. Essa aqui, por exemplo, que custava R$ 396,00, vai ficar R$ 148,00. Frisando que tem toda a numeração, muitas lavagens e muitos modelos. Olha só, agora vamos falar dessa blusa linda, que compõe as calças todas, o jeans, é uma malha? Exatamente, as blusas que vieram, muitos modelos em oversize, essa blusa, por exemplo, é um tricô. Um tricô da Canal, que tem muitas cores também, toda a numeração. Ela é mais oversize, ela é aquela blusa mais ampla, que sendo ampla, é elegante igualmente. Ela custava R$ 399,00 e está a metade do preço, está R$ 198,00. Olha só, agora, gente, olha esse vestido da Gili, tá? Gente, esse vestido é lindo, lindo, metade do preço, olha isso, aquele vestido elegante, com essa manga bufante que fica lindo, uma estamparia exclusiva, metade do preço? Metade do preço, esse é um clássico preto e branco da Gili, tá? Que está a metade do preço, Lelinha, ele custava R$ 828,00, está R$ 414,00. Metade do preço, é uma peça lindíssima. Nossa, aqueles vestidos maravilhosos. Quem conhece a Gili, sabe que é aquela marca topíssima, com roupas lindas. Agora, gente, a gente não para por aqui, olha essa blusa linda também. E essa tendência das ombreiras, né, que estão usando e deixam o look super bonito. Olha isso, tem uma amarração atrás. Aqui a gente já vai falar do preço pra vocês. Olha isso, fora que um tecido super bacana. É, essa aqui, por exemplo, é tricoline. A estampada da Gili, tá? Sempre tem a assinatura da Gili, tá na própria estampa. Esta, sendo lisa, é uma tricoline. E ela custava R$ 478,00, dá R$ 239,00. Quer dizer, a Louvre todinha, com 50% de desconto. É aquela hora, aquele momento de você comprar aquela roupa que você gosta, que vai ficar no seu guarda-roupa, porque as boas marcas são sempre atemporais. Tudo isso você vai encontrar aqui na Louvre, Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. A Rua João Penteado